Eu sou péssima era cura, eu não tinha essa graça, não consegui. Você é um pilar? Ahn? Não, o pilar, você me corta aqui, assim. Não é pilar, não. Ahn? Não é pilar, não. Não, 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 não. Não, não dá pra ir na revalha, viu? Você faz o jogo, assim. É, é um pilar, hein, hein? É, é um pilar, vô. Tá ficando, olha, pô. É, daqui para cima, seus ouvintes, para cima, são... Não vai pilar, não. Não vai pilar, não. Não vai pilar, não, pô. E agora é o fundo do... 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 As forradinhas feitas mesmo, não sei. Esse meteu barro. Nossa, esse é lá da barro, você vê aí, o escoramento. Vem tudo escoradinho, belezinha. Nossa, a garrafa tem que ter pau puro agora. Vamos ver a rota aqui atrás? Vamos ver a garrafa. Mundo de pau. Estravença, né? Serrinha cortando solta aí. Tinha bomba também aqui, ó. A bomba, ó. Nossa, a bomba. Saída até lá do chão. Levanta o cachote com tudo, ó. Levanta o biquinho dela aí, ó. Só brigar lá que o bicho tá um rato. É que dá uma garrafa. Tá tudo liberado aqui fora, velho. Eu acimei. Vou varar na escada, vou dar a bota pra trás, né? Vou varar aqui na escada. Vou te mostrar a fantástica aqui fora. Você vê depois que tudo... O geral pronto já... Como é que tá no jeito? Entrando aqui na primeira loja. Ah, a fim da manhã lembra dela, é? Na alta, né? Os painel, os painel. Aquele monte de painel que tava aqui, cara. Um... Um rombo nele pra fazer a parte de fora, lá. Os gravatas, os cachorras, tudo... Tudo num cantinho separado. Não precisa só vir. Tá tudo sob medida, tá vendo? Mais ou menos, com o mesmo tamanho. Tudo já separado. Menosinha. As gravatinhas. Ponta de taba, que já tinha cortado pra não precisar de cortar mais. Tá tudo... Tudo separadinho. Tem um monte de ferro de grampo que tirou da forma. Tem que arranha-céu. Vai vender esse no quilo aí. Olha lá a parte fora dela, da Beral. Só tá quente, por verdade. Toda já fora fora da Beral. Tem uma estação, ó. Tem uma estação de perna. Tem que tá lascado que eles têm. a placa do jacutinga a placa da engenharia pesada o pate de badeira a bandeira do pate de braço a bandeira do pate de braço Tá aí, agora vamos lá fazer mais uma etapa e depois não filma mais. Falou, tchau.